Tá levando no barraco dos moleques Desse chico Tá levando no barraco dos moleques O chapulho é chão Que o diabo se tiver Tá levando no barraco dos moleques O chapulho é chão Que o diabo se tiver Tá levando no barraco dos moleques O diabo leva Oh, oh, oh E os malas se ligam Que o gelo é a bagunceio Oh, oh, oh Anda Desse chico na prate No frio da noite escura Incente poluída de poeira Na madura É de a coroa Procada Tem que ficar sem dor E eu vou com a madura E não há nada Tem que entender Tá aqui o sol com o sol Que é só diretoria É o fim da ostentação Que o dinheiro é tudo E aqui nós tá barato Me pego da caixa Que quando o dinheiro é a verdade Sei lá É vida sem sentido Mas é nós que nós Eu tenho outro caminho Mas eu tive que encontrar Eu sei que muitas vezes Fiz minha mãe chorar Não sei o que me pede Aqui nesse lugar Não sei se consegue Não sei se é as minas Eu não sei se é a louca Eu vou cocaína Só sei se é a louca Só sei se é a ilusão Mas eu não é nada Eu vou cocaína E os canhão Levando pro barro Dos moleques Veja com o eletro Que eu te amo Se girando E par Levando no barro Dos moleques Veja com o eletro Que eu te amo E sai se gravando Quem era com ele Meu diabo leva Eu vou cocaína E os lábios se livrão Que o que o gerador Lembra com o Senhor Eu vou cocaína Que eu não sou a paixão Aquina e o divado Esparrado chegado Passa com o brilho Quebra o tempo Vem com o que passado Vem com o que passado Vem com a te afronta de cima Pra compreensão E pra levar Pois vale Mas aí Acho que não Espírito é o centro de Deus Que coroa Libertamente Pô, dentro do amor Daquinha conta Pintete Que não desiste Carregue a costura Na mão da Deus Na coração do coração Meu Deus Seu sangue apagar Vem com o abertão E o corpo E necessário mudar Com a culinar a missão E o aval já feitado Não tem Então agora os vós E vai acertar do lado A cintura E a macabra E sai do canto Novo A dica Em nome de Jesus Agora mesmo É a cintura A cintura E o aval já feitado Não tem Então agora os vós Vem com o diabo E o diabo E o diabo Segui E o diabo Que não desiste E o diabo O diabo Não tem E o diabo Davi E o diabo Segui E quem já é a mulher, tá com o Senhor E o meu louco de luz é você E o tirado do chão De matraca da mãe Até indo pelo ciclão Aposto nos naquizia De coelha da matia Logo vejo as numeradas O tirado cegadinho O amor achatado é na esquina A bola masca, vejo o chão Vejo o sangue A mente desesperada A mente desligou o ruim, sem ouvir a voz Sem misericórdia, não é do ciclo Tu é sumidade Pelo amor em Deus, os leques vai mudar Vem pra de malca, na favela, os rapapá Vejo o corpo no chão, vou olhar pra nós no ar E se eu esqueci, Jesus Cristo vai salvar A cama não passa, porque os colegas O irmão é que o tirado se tiver A cama não passa, porque os colegas Em uma vez no ar, eu vou deixar A poeira é feia Que o tirado se ensina, já A cama não É um grande brilho O tirado levantou E os fracos se lindos O que gera a luta O que gera a dança O Senhor É esse jeito.